Olá, turma! Hoje vamos fazer um tapete. Seja bem-vindo! Ainda não sei como será. Vocês vão fazer comigo. Esse tapete, no final do vídeo, vou mostrar a vocês como dar preço nessa peça com minha calculadora de artesanato. O link de venda está aqui embaixo. Não perca dinheiro por não saber dar preço no seu artesanato. Vamos trabalhar? Bom dia, povo! Pra quem é do dia, boa tarde pra quem é do tarde, boa noite pra quem é do noite. Vamos lá, hoje... Gente, me pediram um tapete de bem-vindo. Eu já fiz alguns tapetes de bem-vindo. Velcome, tá? Velcome é ótimo, né, gente? Welcome! Pronúncia perfeita em inglês, gente. Isso é um espetáculo mesmo. Então, agora me pediram um outro tapete, só que com as letras menores. Então, o que eu fiz? Ó, já fiz o desenho das letras. Essa aqui é a letra Berlindere, tá? Ela tem 7 centímetros de altura. Nem muito grande, nem muito pequena. As outras foram 10 centímetros. Aí eu pensei em fazer as letras toda florida, tá? Ou eu faço nesse contexto aqui com fundo azul marinho, ou eu faço nesse contexto aqui, ó, com fundo cinza. Tô decidindo. Tá? Mas vai ser aqui nessas flores aqui. Porque eu já cortei uma e ficou bacana em cima desse azul marinho. Tá? Então, fundo eu vou fazer nesse tom de azul marinho. Então, azul marinho com flores coloridas combina muito. Tá certo? Aí, o que que eu fiz, gente? Peguei o papel termocolante. Não é papel definitivo, gente. É papel termocolante. Pode fazer com papel definitivo, Cláudia? Pode. Pode fazer. Tá? Aí você não vai precisar de acabamento se você fizer com definitivo. Tá bom? Só que o definitivo é uma outra forma de você usar. Não é essa forma que eu vou fazer aqui agora. Tá bom? O que que eu faço? Gente, na dúvida, sempre na dúvida, você vai lá e espelha a letra, tá? Aqui, ó. Bem-vindo, ó. Bem-vindo. O que que acontece? Você tem que espelhar a letra. Acabei de perder a letra aí, tá, gente? Mas ele já tá aqui, ó. Ó. Como é que você vai fazer? Espelhar. O que que você vai fazer? Virar ao contrário, ó. Tá? Você vai desenhar as letras ao contrário. Tá certo? Por quê, gente? Porque na hora de você colocar, principalmente a letra D, se você colocar a letra D assim, aí, quando você adesivar no tecido, vai ficar uma letra virada pro lado de cá. A parte, essa parte aqui, em vez de tá virada assim, ela vai tá virada assim, tá? A letra O é uma letra que não precisa espelhar, a letra I, mas a gente espelha logo tudo pra ficar tudo certinho, tá? A letra E é a mesma coisa. Em vez dela ficar assim, ela vai ficar assim, se você não espelhar ela, tá? Quando você for adesivar no tecido, tá? Ela vai sair assim, o tecido aqui e a letra virada pra cá. Então, por isso, você espelha a letra. Já espelhei a letra. Tá tudo certinho aqui. O que que eu vou fazer agora? Cortar este pedaço aqui de tecido. De tecido, olha. A cabeça hoje tá boa não, gente. De papel, ó. E vou pro ferro pra adesivar isso aqui no tecido. Posso fazer colorido? Pode, gente. Posso até mesclar essas duas cores aqui, ó. Escrever o bem-vindo com essa, o bem com essa, o vindo com essa, tá? Aí vai da sua escolha aí, do seu entendimento. Posso fazer uma letra de cada cor? Pode fazer uma letra de cada cor. Já fiz aqui. Vou pegar o tecido. Ó. Pego o tecido aqui. No lado do avesso. Ó. Vou fazer tudo da mesma cor. Vou pegar o ferro. Vou colocar aqui em cima, tá? Não é muito demorado, gente. A manta, você precisa soltar a cola que tá bem adesivada na manta. Aqui não. Aqui é papel. Então, você vai colocar e vai passar, tá? Até você sentir que colou tudinho. Tá certo? Não vai contar de 1 até 10 ou de 1 até 12, não, tá? Senão, você vai queimar o papel e queimar o tecido. Tá bom? Então, eu vou adesivar isso aqui e depois recortar essas letras todinhas. Tá bom? Bem, turma, a palavra bem-vindo, ele tem um hífen. Tá? Mas como eu não vou escrever ele assim, direto, eu vou deixar sem o hífen. Erro de português? É. Mas com um bom entendedor do pinga-leta. Porque se eu for colocar ele aqui assim, ó, ele vai ficar muito comprido e a letra, como é pequena, não vai dar um destaque legal. Entendeu? Então, por isso que eu quero fazer assim, ó, bem-vindo. Tá certo? Vamos dizer que o bem-vindo ainda não tinha hífen quando foi escrito isso aqui. Ainda não havia havido o... Como é que é? Como é que fala? A correção da gramática, né? Tá vendo? Então, a gente vai colocar aqui. Por que eu tô fazendo assim, gente? Por que eu fiz a primeira letra? Pra eu saber qual a distância que eu vou cortar o tecido. Tá? Eu não vou fazer com essa largura toda, porque eu acho que um tapete, ele vai ficar muito largo. Com essa largura toda. Então, eu vou subir aqui um pouco. Vou cortar aqui, ó. Cortar aqui. Aí, vou colocar a manta e vou quiltar. Tá certo? Então, eu vou cortar primeiro e depois eu digo pra vocês qual o tamanho que ficou. Bento, o tecido ficou com 54 por 37. Tá? Cortei a manta aqui. Você sempre corta uma manta um pouco maior. Essa manta é R1. Tá? Lado poroso pra cima. Lado do avesso do tecido. Você vai pegar o ferro, que a gente precisa adesivar isso aqui. Sempre corte a manta um pouco maior. Tá? Nunca assim, ó. Rente. Tá? Nós vamos colocar o ferro aqui, gente. Não vai esticar, gente. Vocês vão colocar e andar normalmente, sem fazer pressão. Conta de 1 a 10, anda. Conta de 1 a 10 ou 12, anda, tá? Até você sentir que ela está colada. Tá bom? Pronto, gente. Já adesivei. Passei uma costura aqui, ó. Em volta. Tá? Pra fixar bastante. Agora, eu vou vir aqui e vou fazer um quilte reto. Tá, gente? Ó. Passar aqui uma diagonal. Você pode fazer um quilte caminho de bêbado. Não quer quiltar, gente? Pode não quiltar, mas o trabalho não vai ficar tão bacana, tá? Isso aqui é giz que apaga. Tá? Então, eu fiz aqui. Vou fazer linhas aqui de 4 em 4 centímetros. De largura. Ó. E vou passar aqui. O ponto reto. Gente, não passe um ponto apertado. Tá? Porque se não, você franze o tecido. Enruga. Tem que passar um ponto um pouquinho mais largo. Tá bom? Ó. Fiz desse lado. Vou fazer desse lado aqui também. Porque eu quero um biscoitinho. Então, eu vou fazer do lado de cá também. Turma, esse molde vai estar nas minhas redes sociais. Tá? No Facebook, no meu grupo no WhatsApp. A letra, tá bom? Porque o resto eu ainda não sei o que eu vou fazer. Então, eu não sei como é que fica. E, gente, no final aqui desse trabalho, eu vou dar pra vocês o preço desse tapete calculado na minha calculadora, tá? Na calculadora que eu fiz de artesanato. Pra vocês saberem quanto é que vai custar esse tapete aqui. Tá bom? Ó. Eu não quero aí ninguém perdendo dinheiro, não, tá? Então, vou pra máquina agora. Vou fazer aqui o quilte reto. Gente, linha aqui. Você pode colocar aqui, gente. Uma linha cinza, uma linha bege. Ou a própria linha azul. Eu vou colocar a própria linha azul, porque eu não quero que nada salte. Tá bom? Pronto, gente. Ó. Fiz o quilte. Agora eu tô vindo aqui cortando o excesso da manta, tá? Ó. Pronto. Cortei, já acertei, ó. Tá toda quiltadinha, bonitinha. Parece um biscoitinho. E, praticamente, o giz, ele já foi embora. Tá vendo? Conforme a gente vai museando, o pó, ele vai subindo e vai saindo. Agora, eu vou ver aqui, ó. Como é que eu vou colocar aqui o bem-vindo. Que agora eu vou adesivar o bem-vindo aqui. Ó. Qual a forma que eu vou achar melhor de adesivar ele aqui, olha. Aí, ó. Tá vendo? Vou centralizar ele. Porque ainda vou colocar... Eu quero um tapete bem floral. Então, eu vou ver umas flores pra colocar aqui em volta dele. Tá? Mas vai ser mais ou menos isso. Então, só adesivar aqui e ver as flores pra gente fixar isso aqui. Quando eu for fixar isso aqui, gente, já que não é o papel definitivo, eu preciso fazer um pontinho em volta aqui. Ou você faz um pontinho de caseado, ou você faz um pontinho de zigue-zague, ou você faz um pontinho cheio, ou você caseia a mão. Então, tem várias alternativas de você fazer essa fixação aqui, não sendo o papel definitivo. Tá bom? Então, vamos lá. Bem, então, aqui, ó. Coloquei o bem-vindo. Olha atrás como é que fica. Tá? Pontinho de caseado. Agora, eu tô colocando essas flores aqui, gente. Essas flores eu compro pronta, tá? Então, vou colocar duas do lado de cá, duas do lado de cá. E essa aqui, ó, como se fosse o pinguinho do I. Tá certo? Então, tô fixando aqui, ó, com um ponto reto aqui, ó. É chatinho, porque é demorado. Mas, se você quiser fazer a mão também, num ponto caseado, também pode. Ou num pontinho mesmo, a mão, ponto reto. Tá bom? Bem, então, ó. Terminei aqui. Tá? Aqui, em vez de botar a florzinha, eu coloquei uma borboleta, que ela é autoadesiva, né? É só colocar o ferro quente. Sempre que você for colocar algum produto autoadesivo, gente, vocês têm que botar uma coisa entre o ferro e o adesivo, tá? Um papel, um tecido. Senão, queima tudo, tá? Então, já terminei aqui. Agora, vou colocar o forro. Esse forro aqui é o algodão cru. Tá? Você corte também sempre um pouco maior. Eu vou colocar uma borda. Se eu não fosse colocar a borda, gente, era só chegar aqui, ó, e pegar o algodão, colocar aqui em cima, deixar uma abertura, passar e depois desvirar. E passar o pontinho de acabamento. Seu tapete tava pronto. Como eu vou colocar uma borda, porque eu quero que isso aqui pule, tá? Então, eu vou colocar assim, ó, vou costurar ele aqui, volta, e depois eu vou vir com a borda. Vou colocar um pouquinho, gente, de cola temporária, tá? Pra ajudar a fixar o tecido aqui na manta, porque essa aqui não é a manta R2. Se fosse R2, era só você ir pro ferro e ela adesivar, tá bom? Então, eu vou colocar, vou fazer o pontinho e vou cortar, vou fazer o acabamento com esse tecido aqui, gente. Tá vendo? Eu achei que ele vai combinar bem legal aqui, então eu vou cortar uma faixa com 6 centímetros. Não quero uma faixa muito grossa, não. Eu quero uma faixa, uma borda mais fina. Então, eu vou cortar uma faixa com 6 centímetros pra depois adesivar aqui. Bem, turma, já cortei a faixa de 6 centímetros, ó. Então, eu vou colocar uma faixa aqui, ó, do lado avesso. Ó. Direito virado pra baixo. Vou passar um pezinho de máquina aqui, virar, bater no ferro, virar de novo, chegar aqui, ó. Vou fazer uma dobra e vou fazer o acabamento aqui. Mesma coisa que eu fizer desse lado, eu vou fazer desse. E desse lado aqui, gente, eu vou fazer a mesma coisa. Só que eu vou deixar um pedacinho pra cá, um pedacinho pra cá, porque eu vou dobrar aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Eu vou dobrar aqui. Pra fazer isso aqui, ó. E fazer o fechamento aqui, ó, certinho. Tá? Eu vou dobrar aqui, ó. E daqui eu vou dobrar pra cá. Aí vai ficar aqui o acabamento certinho. E o trabalho tá terminado. Gente, não deixe compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações. E vocês saberem tudo que eu posto, tá? Me segue nas redes sociais, gente. Eu posto muito molde lá. Tem minha calculadora também de artesanato pra você saber aqui, ó, quanto é que você vai precificar isso aqui. Não deixa de assistir agora o final do vídeo que eu vou mostrar como colocar o preço nesse trabalho aqui. Tá bom? Como calcular todo o seu custo aqui. No final do vídeo, hein? Não perde. E aí, turma? Gostaram desse passo a passo? Não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações. E vocês saberem tudo que eu posto, tá bom? Comente se gostou aí, ó, da calculadora. Que vocês vão ver agora o videozinho, tá? É só clicar aqui embaixo se vocês quiserem comprar que vai te mandar pra plataforma. Tá certo? Vamos ao que interessa agora? Olha aí. Tá bem... Ô, bem-vindo de cabeça pra baixo. Aí, gente, olha. E agora que tá reto de cabeça pra baixo. Assim. Olha como é que ficou. Olha que borda linda que ficou. Olha o acabamento atrás. Tá vendo, gente? Como é que deu uma vida, o colorido do ançú. Olha. Então, ó. Seja muito bem-vindo ao meu trabalho, tá bom? Ficou como um espetáculo, não ficou? Então é isso aí, gente. Gente, já sabe. O preço vai ser dado agora no final. Eu vou ficando por aqui, tá bom? Não deixe de ver o passo a passo da calculadora calculando o preço desse artesanato. Tá certo? Toma. Toma. Beijo lindo no coração de tantos de vocês. Eu fui. Mas eu volto. Bem, então aqui tá a calculadora, tá? Aqui em cima você pode botar o nome. Gente, mais detalhes. Vocês clicam aqui embaixo nos links que tem o passo a passo certinho, tá? Então aqui eu só vou dar uma pincelada pra vocês. Vocês podem ver que eu já coloquei aqui todas as informações. E ela já está me dando o preço da venda desse tapete. Só que aqui, ó, primeiro eu deixo em branco sempre essa margem de lucro e o tempo, tá? Porque eu nunca sei qual é o tempo e nem qual é a margem de lucro que eu vou colocar. Pra esse valor aqui, ó, de 66,44, eu coloquei 100% e um tempo de 160. Eu posso aumentar ou diminuir isso aqui, ó, de acordo com o que eu quiser. Diminui o tempo, o valor diminui, né? Aumento ou diminui a margem de lucro, aqui o valor também diminui. Aqui, ó, eu coloco todas as metragens que eu tive de tecido, ó. Tecido principal, as bordas, o forro, né? A manta, tudo que tiver tamanho. Até o papel termocolante eu poderia calcular aqui. Não calculei porque é um valor irrisório, tá? Então como eu coloco aqui, ó, outros custos de R$ 2,00, então esse papel termocolante, a linha, né? Coisas assim como botão tic-tac, coisas pequenas, já estão inclusas nesses R$ 2,00 aqui. Tudo que tem aqui, gente, já está aqui na tabela de resultado. Faltava fazer essa parte aqui, né? Que é o quadro de material, que o material saiu a R$ 13,96, depois de feito todas as contas, que já está aqui, ó, R$ 13,96. Totalizando R$ 57,81. Tá vendo, gente? Que moleza! Você tem seu custo de hora, seus gastos fixos, quanto você gastou de material. E essa calculadora, gente, ela calcula qualquer artesanato, tá? Mas eu fiz principalmente para calcular cortes de tecido, tá certo? Mas ela calcula, tanto é que está aqui, ó, flores e folha, tá? Aqui, ó, especificado aqui que um pacotinho que contém 5 unidades é R$ 2,60. Eu usei 4, então o valor que eu gastei foi R$ 2,08 aqui e R$ 2,40 aqui, tá vendo? Então ela calcula qualquer artesanato que tenha quantidade, tá bom? Então é isso aí, gente. Gostou? Clica aqui embaixo que vai te remeter para a plataforma para você comprar. Não só a calculadora de artesanato, mas também a calculadora de tecido, tá bom? Então vou ficando por aqui, um beijo lindo no coração de todos vocês. Eu fui, mas eu volto.